Deixa a esposa, ela tá... Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para vocês que são amantes de rosa do deserto, vocês que são colecionadores, eu sei que aí no nosso grupo, o pessoal que assiste os nossos vídeos são muito apaixonados. Também, eu também já tô começando a me render. Olha isso, gente, dobrada. E eu nunca tinha visto assim a flor embaixo. Bem diferente. Eu não conheço muito de rosa do deserto, agora que eu tô me rendendo. E realmente é uma paixão. Quem coleciona sabe que as rosas do deserto, não só a floração, mas o que nos encanta nelas são os seus caldex que vai formando. Cada uma tem um formato diferente. Elas vão se desenhando. E as pessoas que as cultivam, eles têm toda uma técnica de estar trabalhando nos caldex das rosas do deserto. Por isso, muitas das vezes, ela tendo a mesma floração, ela é uma planta única, porque às vezes o caldex é diferente. E a gente veio aqui conhecer esse espaço. É um lugar muito gostoso, é um sítio. E olha só, gente. Olha o caldex dessa criança. Essa planta tem quantos anos? Ai, essa daí tem uns 5 anos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô vendo branca e tô vendo rosa. São duas cores no pé. Foram feitos enchentos de duas cores aí. Gente, olha isso. Rosa e branca. E rosa dobrada ainda. Olha o caldex. Muito lindo. Esse aqui tem 5 cores. 5 cores, gente. Olha aqui. Olha isso. Olha aqui. Num pé só. Isso aqui é amarela dobrada. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu nunca tinha visto assim, tanta rosa do deserto bonita. e várias cores no mesmo pé. Muito interessante. Olha essa. Que coisa linda. O botão chega a ser... Ai, gente. As coisas de Deus é linda demais, né? Olha. Olha essas flores. Quanta flor, gente. Olha o caldex dessa criança. Olha o caldex dessa. Gente, é realmente assim. Eu estou me rendendo as rosas do deserto. Porque além das... Olha essa flor, gente. Que cor maravilhosa. Além da floração ser exuberante. Ai, meu Deus. Eu estou encostando. Ela também tem os seus caldex muito lindos. E eles têm, gente. Assim, aqui são algumas que ela já fez enxerto. Ela e ele. Eles fizeram enxerto. Tem a negra. Tudo com o nome, o número. Não sei como é que funciona. Olha o caldex. É a identificação. Tudo a identificação, né? Aí, quando você for entrar, eles têm as redes sociais que eles vendem. É muita... Aqui é só a rosa do deserto, gente. Eu vou passar as redes sociais para vocês. Para vocês conhecerem. E se vocês quiserem comprar, eles fazem o envio. Tá, gente? Olha essa aqui. Coisa linda a cor. Essa aqui é amarela. Estava louca com amarela. Estava sonhando com amarela. E aqui tem muita planta amarela, branca, de todas as cores negras. Essa branca matizada. Que coisa linda. Olha o caldex dessa. É muita planta, tá, gente? Gente, é muito trabalho também. A gente sabe que para a gente chegar a esse nível, é trabalho diário, né, amiga? Sim. Muito trabalho. Eles trabalham todos os dias. Aqui tem os bebezinhos já num tamanzinho legal. Já ele fez, ele disse que fez o cruzamento, né? Para ter uma espécie específica para ele, para ele fazer depois outros cruzamentos. Então, isso tudo aqui é bebê de rosa do deserto. E eu vou ser sincera para vocês, gente. As flores já são lindíssimas. Mas o caldex delas é o que mais me chama a atenção. Eu acho muito lindo. Tem uns que parecem uma mulher com a perna cruzada. É cada um mais bonito do que o outro. Olha esse caldex, que diferente. Olha a flor. Você passa para a gente as redes sociais? Só no Facebook. Eleusa Silva. Gente, vocês entram no Facebook. Vai estar Eleusa Silva. E aí lá vocês adicionam eles. Que vocês vão conhecer o álbum. E eles trabalham fazendo entrega, tá, gente? Eles fazem o envio pelo Sedex, tá? Fiquem todos com Deus. Curtam esse vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Deixa eu mostrar essa cor aqui. Olha que cor. Linda, linda, linda. Fiquem com Deus, gente.